Pelo menos eu, quando chego num local que vejo que tem um sanfoneiro, com satisfação que eu chamo pro palco, porque é uma sanfona bonita, mas duas é melhor. E o Luiz Gonzaga já sabia disso. Ele já sabia. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um jovem, mas como eu não tenho que eu, eu levo a vida assim. Eu só quero um amor, e alegre o meu sofrer, um chão do meu, do seu jeito assim, e alegre o meu viver. E o Luiz Gonzaga já sabia disso, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um jovem, mas como eu não tenho que eu, eu levo a vida assim. E o Luiz Gonzaga já sabia disso. E o Luiz Gonzaga já sabia disso, que falta é melhor, sim, e alegre o meu ser. O Luiz Gonzaga já sabia disso, que falta eu, eu não tenho, não tenho, não tenho, meu ser, eu não tenho. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Coisa linda, gente Ai, meu Deus